Chegou a hora de você morar em um dos prédios mais tradicionais e contemporâneos da cidade de Caruaru. Estou falando do edifício Andresa, que fica localizado bem na praça Altair Porto, no coração do Maurício de Nassau. Estou aqui agora, nesse apartamento de 220 metros quadrados, para te apresentar em detalhes esse que pode ser o seu futuro lá. Imagina as possibilidades de momentos que você pode ter aqui, nesse espaço gourmet, que é integrado à sala de estar. E sem falar nessa área de lazer completa que o prédio te oferece, que vão te proporcionar momentos de descanso e relaxamento. Então é isso, entre em contato agora, agenda uma visita e venha conhecer pessoalmente. Te aguardo aqui!